I'm an Albert Charles I'm an Albert Charles Cara... O que? Bora, continuação. Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É, eu nunca andei por um bosque, é bem legal. Por que você não me leva de volta pra Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você sente. Não importa. Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade inteiros. Acredite. Eu gostaria que houvesse outra opção. Beleza. Dando só uma verificada ao redor aqui pra ver se a gente acha algumas coisas que possam ser utilizadas. Cara, guys, eu tô contrando minhas costas. Tomei de mau jeito. Mas ela tá pegando minhas costas, tipo, literalmente inteira. Desde o ombro à coluna. Desde a hora que eu acordei que eu tô assim. Não sei se foi muita... Enfim. Tirou do game. Vamos continuar. Beleza. É uma base militar? Parece uma base militar. Vou ver ao redor aqui. Se tem alguma coisa por aqui. Ignorantão. Ignorantão. Grosso. Me lembro do Kratos agora, hein? Essa grosseria. Cara, verdade, né, mano? A gente zerou o Good of War. Eu podia ter feito um vídeo pro YouTube do Good of War também, né, mano? A gente zerou o Good of War. O novo do PC lá. O novo do PC não. Quando saiu pro PC... Usa essas tábuas para atravessar vão. Hum, interessante. Mas que vão. Que vão que a gente vai atravessar? Eu não vi nenhum vão. Eu tô carregando ela aqui agora de idiota, né? Ué, como assim posicionar? Tá no chão aqui. Depois a gente procura. Por que eu não tô vendo vão que a gente possa utilizar? Eu tô perdido, guys. Eu não vou mentir, não, tá? Eu tô meio que perdido aqui. Como vocês sabem, eu nunca joguei esse jogo. Primeira experiência. Nunca... Nunca joguei, nem assisti a série. Pra vocês terem ideia. Por que eu não assisti a série? Porque eu sabia que ia lançar pro PC o jogo. E eu queria jogar pra depois assistir a série. Tá, beleza. Eu sei que aqui apareceu uma hora... A gente tá porrada no portão. Como é que derrubou o portão, né? Eu sei que aqui apareceu uma hora um bagulho. Será que não é aqui? Será que ela é pro outro lado? Ah, tá. Saquei, saquei, saquei. Beleza. Saquei, 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 saquei. Saquei, saquei, saquei. Bora. Beleza, beleza. Pra cá mesmo. Saquei, saquei. O miserável é o miserável. Vamos lá. Ô, garota. Acompanhe-me, garota. Me acompanhe. É, eu acho que eu consegui dar uma melhorada no gráfico, hein. Com aquele negócio lá. É, a ideia é essa. A ideia é conferir, não é mesmo? Tô só vasculhando aqui ao redor, gás. Pra ver se a gente acha alguma coisa que possa ser útil. Porque não é bem exposto as coisas que a gente procura. Então a gente pode precisar de certas coisas aqui. A gente não vasculhou direito. E aí é isso. Mas eu não vou dar uma limpa também, não, né? Não vou ficar o tempo todo só procurando o item. Pronto. A gente dá uma passada por cima. Mas se não viu nada, pernas pra quem a gente tem e segue e viagem. Ah, eu não vou quebrar isso. Vamos, tem outro caminho. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. Beleza. Arma branca melhorada. Mantém os inimigos. Matam os inimigos com golpe, mas... Sabe o quê? Ó, interessante. Dá pra melhorar. Ah, dá pra fabricar. Melhorar é fabricar. Ah, a gente mata com golpe, mas a gente perde. É isso? Saquei, saquei. Beleza. A gente pode fazer isso daqui. A gente precisa. Preciso de cura. Preciso de cura. Preciso de cu. Aqui. Jogadores de Valorant não entenderam a referência. Opa, um tijolo. Não é útil por enquanto. Merda. Eu acho que sim. Por aqui. Olha aí, ó. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, vai devagar, devagarinha. Devagar. Vai devagar. Eu vou agachado porque eu não sei se tem mais por aqui, mas eu vou agachado no modo mais rápido. Você tá bem? Eu tô tentando aprender a subiar. Você não sabe assobiar. Parece que eu sei assobiar. Nossa, que ignorância. Lembrei-te. Juntar mais remédios. Ver se consigo mais munição. Tem apenas três semanas até a próxima entrega com o ATS. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, eu pedi de receber uma mensagem no Instagram, que eu não sei se é verídico. Eu fiquei um pouco impressionado aqui. Calma aí. Eu não sei, eu vou entrar no perfil, vou ver como é o perfil. Eu não sei. Agora, continuando aqui gameplays, desculpa que eu recebi uma mensagem aqui de uma... parece de um... O nome do negócio é Pop Jogos. Pop Jogo. Entrando no perfil, eu achei que era tipo... Enfim. Claro que precisava de streamers, essas coisas, etc. E aí eu falei, opa, calma aí, calma aí, como assim? Hum, coisa boa. Mas é coisa de jogos, parece de cassina, essas coisas. Eu não sei como é que funciona. Não sei se eu tenho que jogar, se eu só falar, se eu só precisar falar, eu indico. E eu ganhar por indicação melhor ainda. Assim, né? É claro. Se a pessoa precisar clicar para poder dar certo, aí fodeu, né? Porque aí, né? Sei não, hein? Beleza, não tem nada ali. Cara, para onde que eu vou... Para onde que eu iria? Para onde eu tenho que ir? Para que ali dá certo. Deixa eu fazer isso aqui. Merda, fodeu, fodeu, fodeu. Olha o eco acústico, que da hora, velho. Eu atiro e está dando eco na minha esquerda, no tipo... Deu eco para lá, nessa direção. Interessante. Tá, já que a gente já matou esses aqui, vamos ver se a gente vai achar alguma coisa aqui. Ó, beleza. Esse aqui é útil, e é útil. Se tem alguma coisa aqui para cá. Não, não tem. Beleza. Eu acho que eu vou ter que entrar na casa de novo, e pular a janela para o outro lado. Eu acho, não tenho certeza. Não, não é isso. Olha, a gente passou por aqui e não viu isso. Já vê que eu voltei, hein. Tá, não é isso. Não é isso, a ideia. A ideia não é essa. Tem alguma porta aqui? Não tem. Eu me perdi de novo já, gás. Eu já me perdi de novo. Descer aqui, vamos ver se a gente vai achar alguma coisa para cá. Na... Opa. Na garrafa. É demais. Não, nada. Droga. Hum, não, não é. Cara, o que eu tenho que... Entrar aqui, beleza. Vamos ver se a gente não achou... Não viu alguma porta. Passou por alguma porta? A gente entrou aqui. Não veio para cá. Beleza, parafusos. Não veio aqui. Band-Aid. Você tem 40 suplementos. Precisa não para melhorias. 40 suplementos. Ok. Então, máximo de vida não. Não. Esse aqui é o máximo de vida. Vamos pegar mais 10 desse. É, eu não estou sabendo o que eu tenho que fazer, não. Não vou mentir, não. Ok. Vamos ver se tem... Não dá... Não tem o que fazer nessa casa. Eu sou muito cego. Cara, eu sou muito cego. Tem uma porta aqui do lado, velho. Meu Deus, eu sou muito cego, mano. Tem uma porta aqui, cara. Meu Deus, mano. Ficada. Precisa de faca completa. Beleza. Preciso de uma faca. Eu preciso de... Porra, eu tinha, né? Não, não tinha. Eu preciso de uma fita. Eu preciso de uma fita. Preciso de uma fita. Cara, não dá para mim dar uma porrada com isso aqui? Não dá. Mas eu tenho um. Por que eu não posso usar o que eu tenho? Ah, eu não tenho um? Não tenho um? Eu não tenho. Eu não achei um no chão agora. Eu não achei. Eu não achei no chão. Ok, não. Beleza. Ok, então tá. A gente se lascou aqui. Rapidão, guys. Eu preciso de uma fita. Para poder fazer a faca. Não vou achar nunca. Eu não vou achar nunca. Uma garrafa, não. Garrafa não vai adiantar de nada, mano. O que que eu vou fazer? Eu não faço ideia. Obrigado. Ué, mas não deu essa opção. Obrigado pela dica. Posso pegar a bola? Não posso. Ah, é o F. Ué, mas eu tinha vindo aqui. Por que que não deu essa dica? Ah, é porque eu pensei isso. Mas, tipo, ele não falou nada quando eu cheguei perto. A primeira vez. Obrigado. Não, não, pera. Certo. Ok. Tadã. Não, não, pera. Não, o outro é melhor, né? Então, a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois. Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene diz que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ok, vamos lá. Ele mora longe. Então, precisamos do carro. Vamos dar uma explorada rapidão por cima aqui. Só uma bisoiada ao redor. Trocar de arma. Pronto. Pegar a pistola aqui. A gente tem muita munição com aqueles caras lá. Aqueles dois trolladores. Vamos ver se a gente não acha nada ao redor por aqui. Cara, aqui é um jardim, aparentemente, de flores, né? Que podia ter coisas pra tesoura. Aí, eu ia falar que normalmente teria. Ei, olha. Gnomos. Gnomos. Ah, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Boa, conseguimos o que eu queria. Mas fadas não. Elas me assustam. Ok, eu já posso fazer a faca. Seria loucura a gente voltar naquela porta que a gente tem lá. A gente passou e abrir aquela porta. Ou a gente guarda essa faca pra usar nos estreladores. Será que compensa o quê? Não, estrelador acha que a gente não faz barulho. A gente passa só coitando, né? Não precisa matar. Se precisar, fodeu, né? Vamos voltar naquela porta lá, rapidão. Bora, let's go. A gente pode deixar alguma coisa. Ou a gente pode se foder. Mas eu tô precisando de munição, tá ligado? Eu preciso de munição. Muito bem. Não, não é nada. São suplementos aqui. Não sei. Parafuso pra melhorar. Uh, munição. Foi mais ou menos. Não foi lá aquelas coisas. Beleza. Elas são que elas são 7 e 1, ó, guys. O vídeo já foi postado no YouTube, hein. Vou fazer a divulgação do vídeo. Aguenta aí. Eu vou fazer a divulgação depois. Eu vou terminar a live. É melhor, né? Não faz sentido eu fazer a divulgação. Porque eu preciso, né, focar aqui. Depois eu faço. Mas o pessoal que tá no chat já. O pessoal que tá no chat. O vídeo saiu lá no canal do YouTube. Exclamação YouTube aí. Vai dar o link pra vocês. E vocês vão ser direcionados pra lá, tá? Quem que poder assistir o vídeo. Que é o primeiro gameplay do game aí. O início da gameplay. Eu agradeço. Beleza. Não tem mais nada ao redor pra gente pegar, assim, a vista. Facilmente a vista que a gente passa ao redor e veja. Assim, tipo, o que eu tô fazendo agora. Tem uma casa aqui. Uma shopping. Uma loja. Ordem na evacuação. Obrigatória da força emergencial de reação. Antidesastre. Pedra. Meu Deus. A minha leitura foi sensacional agora, né? Nossa. Meu Deus, velho. Ok. Vamos ver se a gente acha coisas ao redor. Não. Pula por aqui. Vamos botar por aqui. É, cara. Aí. Achamos uma coisa. É um fliperama. Joga aí. Faz mal barulhão aí. Chama os instaladores pra nós brincar um pouco de bater. Tá muito calmo. Mentira, faz isso não. Tô brincando. Ah, tem uma... Ok. Ok. A porta tá com madeiras, mas tudo certo. Bom, aqui não tem nada. Olha. Eu não tenho o quê? Um monte de coisa aqui. Beleza. A gente precisa achar uma bancada, né? Pra poder fazer essas melhorias nas armas. Carro não liga, não? Um monte de carro abandonado aqui. Podia pegar um pra ver se funcionava. Beleza. Essas portas com portas... Portas. Essas portas com portas. Puta que pariu. Essas portas com madeira na frente, a gente sabe que não abre. Nem precisa perder tempo nelas. Beleza. Vamos seguir o rumo? Vamos seguir o rumo? Vamos só passar o redor aqui assim, pra ver se a gente vê alguma coisa. Se a gente vê alguma coisa brilhando, a gente pega. Tem uma porta aberta ali na esquerda, que eu já vi. É um trabalho do Bill. Mais alguém que mora nessa cidade? Que eu saiba só ele. Loja de música Marx. Ah, por que que eu me equipei? Por que que eu me equipei? Ah, por que que eu tô com a lanterna ligada? Mano, tem uma porta ali, mulher. Por que que tu entrou por aí, doida? Ok, positivo. Vamos dar uma coisa aqui. Ah, malditos infectados aparecendo muito próximos ao esconderijo da igreja. Parece que precisarei fazer uma ronda para eliminar os pontos vulneráveis do perímetro. Interessante. Eu acho. Sei. Beleza. Não vou dar no chão. Mais peças. Parafusetas. Parafusetas. Beleza. Acho que só isso por aqui. Opa, olha só o que que ia passar despercebido aqui. Mas, oi! Cara, isso é meio triste. O que? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém se ouviu. Não sei. Isso não é certo. Beleza. Vamos. Aparentemente, aqui é o lugar do tiozinho lá, né? Do Will, né? Aviso de evacuação obrigatória. Siga as instruções das autoridades na rota de evacuação. Rota de evacuação. Está escrito dentro de uma seta para a esquerda. O refúgio de evacuação estará esperando refugiados no seguinte local. Lincoln High School. Beleza. Ah, fui eu que bati aqui. Eu achei que tinha barulho ali já. Eu ia meter bala. Vamos ver se não tem nada ao redor aqui. Aqui tem uma coisa. Bob. Bob. Não vou sair da cidade sem esse cofre. Ajude o Braid a colocá-lo na picape. Se precisar, entre... Entrar a combinação. É 5, 17, 21. 5, 17, 21. Ah, não. Não é Will. É Bill, né? É Bill. Will é o... Nossa, agora que eu me prendi. 5, 17, 21. 5, 17, 21. Por que que eu estou pensando? Pode ser que a gente ache alguma coisa com essa combinação. Nossa! Uau! Que... Que diabos foi isso? É. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo meio paranoico, né? Cara, eu ia morrer pra esse cara aqui, pra esse bicho. Eu nem me toquei nisso. Ainda bem que tinha essa armadilha. Foi de propostal isso. Ele... Ok, tem uma escada aqui. É pra colocar pra cima do caminhão, provavelmente. Mas vamos dar uma volta ali pra trás, rapidão. E vamos ver o que tem aqui pra trás. Ó, mais uma armadilha aqui, ó. Vê esse cabo. Fique embaixo dele. Com a cabeça abaixo, vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Ah, aqui a gente vai voltar pro mesmo lugar, né? Tá devagarzinho, só por garantia. Aí, eu volto pro mesmo lugar. É, é só seguir o caminhão mesmo. É de co. Vou colocar a escada em cima do caminhão e já era. Vem. Podemos usar isso pra passar. Ok. Ah, é arco. Olha isso. Vou matar os... Os instaladores, né? Que não faz barulho. Tutorial desbloqueado. Aí, ó. Atirar com o arco, aí. Pressione para mirar com o arco. Mantenha pressionada para puxar a flecha e soltar pra disparar. Isso aí, acho que até eu já sabia disso, sinceramente. Como que eu teria que passar essa parte aqui? Tô indo pra carregar isso aqui. Podemos usar isso. What the fuck, mano? Eu até buguei aqui. Eu até buguei. O jogo não tem bugs, tá, gente? Normal. Não tem bugs. Não temos bugs aqui. Não tem buguei. O que eu tenho que fazer? Ah, tem uma escada ali. Ah, se eu fosse um bicho, se eu fosse um bicho Se eu fosse um bicho Se eu fosse um bicho Aparentemente a gente vai precisar dessa tábua A tábua tá aqui porque a gente precisa Tá limpo, subindo Tá bom Só vamos ver se não tem nada por aqui pra me pegar Não, não, não Certo, beleza Ah, merda Cara, é chato mirar com arco É muito instável a mira, assim dizer Tá bom Beleza Eu posso pegar a flecha de volta? Isso tem que ficar claro Ele não gosta muito de estranhos Tá bom O Bill é um cara legal, mas Ele precisa de um tempo pra conhecer você Eu posso fazer pontas de flecha? Não, não posso Ok, e eu tenho Eu tenho um atador pra fazer um Acho que não preciso de um molotov, né Vou fazer vida Ah, vida é melhor Paramente A gente podia pegar a flecha de volta Mas não posso E não tem como fazer flecha Então Sei lá O que se descobre com o decorrer do tempo? Bom, aqui não tem nada aparentemente Uma armadilha Quase que eu ia dar de cara nela Que eu não tinha visto Escutou isso? É Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos Você vai encontrar meu corpo Quando eu tiver um ataque cardíaco Não se preocupe Eu cuido disso Não é um bicho Porque ele correu Eita porra Caralho, da onde você brotou, mano? Caraca, velho Caraca, velho Me assustou também, mano Mano, o bicho brotou do nada, velho Já bem que minha mira tava em dia Misericórdia Misericórdia Ah, Rachel Os soldados estão indo de porta em porta Forçando as pessoas para os ônibus Ouvi gritos Alguns prédios Ah, ouvi gritos Alguns prédios à frente O tempo está acabando Tentei ligar Esperar Não sei o que fazer Mas não posso esperar mais Joguei a maior parte das nossas coisas Em um Em um par de malas Vou esperar você na zona de quarentena Venha me encontrar Te vejo em breve Ezra 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 Porra de nome é esse Ezra 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 Eu acho que não Porque esse cara Eu acho que é ele Não, não Pera Não, a carta foi pra Rachel Eu tenho que escrever o Ezra Não faz sentido Teria que ser uma mulher Pra ser ela Não faz sentido É isso que eu disse Ok Não temos nada aqui Licença, garota Ai, não ia até a porta Até a escada Gaveta não tem nada Ok, eu me perdi no lugar Onde é a escada Ah, é aqui Vamos descer Opa Ah, é uma garrafa Tem intrudos Nada aqui dentro Opa O que eu posso fazer isso Vamos ver aqui Ah, já tem um Ah, putz Afasta daí Princesa Que eu vou tacar Isso aqui Aqui, ó Estrategia Tem um cara aqui Meio podre Cara, a gente achou Dois tipos de De bicho até agora Tem um terceiro Que é o Que é o Ele não pula, né Ele não pula Vamos atirar Vamos atirar A primeira vista Vamos Ah, hoje um barulho Na esquerda aqui Mas eu devo estar Cretando coisa Fique perto Desse a munição Ficou bastante munição Desse revólver Mas ele é muito barulhento Bastante Mais que o normal Pelo menos Ali, vamos só Toma Peguei você Que troca, Bill O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota Do Bill Se eu tivesse Entrada devagar Geladeira Pode ser o contrapeso Ok Eu sinto que vai aparecer Os bicho E eu vou Eu vou ter que atirar de cabeça Para baixo Eu sabia Eu previ isso Eu suspeitei isso Ai, eu tenho que apertar Sei lá Ai, eu tenho que apertar Caramba Caraca, velho É muito ruim Mirar as camisas Para baixo Não muda nada Gente, eu tenho que for Rui mesmo Não, 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 não Ai, fodeu Esteladores E aí, fodeu Esteladores Não dá para contra-atacar Esses bicho Ok Eu vou estar pendurado ainda Vou estar pendurado ainda Droga Tentando me dar na cabeça Mas é difícil É bizarro Parece que é Carrega aí, carrega Paladruz do coragem Mano, eu vou atirar nessa corda Na moral, velho Estou esperando, Ellen Espera aí Droga Droga Tudo bem? É Você consegue Tudo bem Toma, pega Obrigado Que droga Vamos Eu errei tudo isso de bala Decarrega antes Ai, os instaladores são chatos Cara, por que não recarrega antes De aquela munição, mano Quando tem um espaço Aí, obrigado Que delícia Ah, porra Bill Ah não, é um homem Deve ser o Bill Não, 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 não Interessante Por que que eu tô Eu fui empurrado Corre ele Beleza, beleza Não Vale-se Vale-se Esse salador é chato Deus da puta Cara, eu tô morrendo Por umas coisas idiotas, cara Meu Deus, velho Que eu tô morrendo Então Deixa a bala na cabeça Desse cara, velho Ai, cara Meti tá bala assim, porra Segura aí Para de me empurrar, garota Eu vou atirar Eu vou atirar A menina não me empurra, mano Eu percebi isso agora Desplicado Porque as vezes minha mira é do nada Cara Fui por copo Quando não é para a instabilidade mesmo Tudo nada Ah, valeu Pelo heroísmo e tal Oh, Ellie Ei, o que você Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelho Espera, fica calmo Vira pra lá e fica de joelho Não força a barra Fica calmo Tem alguma mordida? Não Alguma coisa brotando? Não, droga, eu tô limpo Se eu vir algum empurra Ai Para Filha da puta Terminou? Se eu terminei Vocês entram na minha casa Detonam as armadilhas Quase quebram o meu braço bom Quem é essa pirralha? O que ela tá fazendo? Quem eu sou não é da sua conta Estamos aqui porque você deve favores ao Joel Pode começar tirando isso Eu devo favores ao Joel Isso é piada Eu vou ser direto Preciso de um carro É piada mesmo Joel precisa de carro Bom, se eu tivesse um carro Que é claro, eu não tenho Por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel Vai em frente Pega meu carro Aproveite Pega comida também Parece que precisa de uma dieta Escuta aqui, sua merdinha Foda-se, você melgemou Eu preciso que você fique quieta Tá bem? É piada essa garota Você pensa que eu vivo? Não vale tanto Na verdade, Bill Vale sim Não importa porque Eu não tenho um carro funcionário Mas tem algum na cidade Peças Tem peças na cidade Significa que poderia consertar um Está bem Eu vou fazer isso Vou precisar de alguns materiais Estão do outro lado da cidade Você me ajuda a buscar eles E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione Mas depois disso Não te devo nada Tudo bem Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo Beleza Vamos lá A cidade inteira está cheia de armadilhas Não me perco de vista Seria difícil Para com isso Tá certo Peguem todos os materiais que quiserem Ou que possam ser úteis Obrigado Ellie, veja se tem algo que possamos usar Tudo bem O mapa da cidade Subiu Notas escritas à mão no mapa Indicam a localização de ninhos De encontrado Zona segura Armadilha Um boi Vou levar Não sei Preciso lembrar É muito chato Só Não provoque ele Preciso lembrar de tirar os infectados das cercas É a terceira vez esse mês que muitos deles se acumularam na cerca Derrubando ela Bom, aparentemente aqui não tem mais nada Do lado do balcão tem Capítulo 4 Maior durabilidade de lâminas Afiação Afiar uma lâmina reduz a força necessária para cortar ou perfurar Aumenta assim a vida útil da lâmina É bem óbvio Ah, tinha como virar Não, volta Mapa, bilhete Não, não Não Aqui Faca, afiação Aí Virar Armas de combate furtivo Ah tá Aqui era para virar página Demais Beleza Vamos ver Eu não tenho um lugar que eu possa melhorar a minha arma aqui dentro Porque tipo, tem coisas aqui Eu não tenho faca o suficiente Eu Não posso fazer uma no caso Posso fazer um desse também Posso fazer um de cada um Faca ou Uma machada desse Vamos fazer uma faca? Não Vamos fazer uma machadinha dessa Que é bom para bater Beleza Fazer mais uma vida Vida Pronto Ô Ô Bill Na moral Você não tem um lugar não para eu poder Fazer Como é que fala? Arma? Melhorar minha arma? Encontraram tudo? Tudo bem Tem uma porta aqui que eu vou abrir ela Para ver se tem alguma coisa aqui Ah, não dá para abrir Tá, ele Vamos Não deixem a porta aberta Beleza Devemos que ir até o outro prédio Subindo as escadas Vamos Só Fique comigo Não acredito que você concordou com essa falhaçada Você deveria ter deixado eles para trás Você não estava brincando sobre ele É, ele é uma figura Em que problema você se meteu? Onde está a terra? É um trabalho Só uma entrega O que vai entregar? É essa pirralha? Foda-se também Espero que você saiba o que está fazendo Esse cara está brincando Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo Está mais para acertar Espera aí Achei que a gente ia consertar um carro Nós? Sabe consertar um carro Bill, só... Como eu disse Precisamos de coisas do outro lado da cidade Eu nunca vou para esse lado Porque está cheio de infectados Vamos precisar de mais armas Ah, então você vai me dar arma Tem uma aqui dentro Eu estava querendo filmar isso Relaxem, não é nada Você não respondeu a minha pergunta sobre a Tessa Achei que vocês eram inseparáveis Está ocupada É alguma coisa assim Olha nós aqui de volta E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio Todo esse tempo Por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá Não seja babaca Os pneus estão podres E as baterias mortas Ah, você terminou? Não quero nem pensar Em como os motores estão por dentro Só os militares fazem baterias novas Droga Infectados! Ponte e atire Imbecil! Toma Vem não Vem não Vem não Vem manso Vem manso Vem com doideira não, parceira Vem manso Certo Você tem que verificar as barreiras de novo Você ignorou as coisas mais simples E agora está pagando por isso Sabe o que isso significa? Pegar todos os instrumentos do armazen E arrastar até um pouco do oeste De novo Então, ele vai levar você E aí Oi, tio Boa noite Tudo bem? Por aqui E subindo Bom, graças a Deus Bom, 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 bom Como é que está sendo o seu dia? Você escolheu um lugar de tanto para morar, hein? Por pior que sejam Pelo menos essas coisas são previsíveis As pessoas normais é que me dão medo Você deveria entender Também, também, também Também, também O que é isso? Nada Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei Eles não têm a chave Me... Faz sentido, pô Tranca o portão Eles não têm a chave Eles não podem derrubar o portão Com várias acumulando não É aqui É aqui É no porão Nada aqui Nada aqui Ô, tio Saiu vídeo novo lá no meu canal, tio Dá uma força lá Dá um like, um gostezinho lá Brabo lá Poder comentar alguma coisa também Mas pode ficar à vontade Eu trouxe um vídeo Da primeira parte Do The Last of Us Do... Da primeira gameplay Oi, oi, bebê Boa noite Show, show, obrigado Exclamação, YouTube É aqui Pra você ter o link E você, fecha a porta Ok Coragem Olá Eu amo a Ellie Ah, ela é mó surtada Eu não deixaria ela pegar uma arma também Não, mas ela é muito temperamental Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava Mas, que se dane Sério, você tem que levar essa menina de volta Eu não posso levar ela de volta Então manda ela passear, procurar seu caminho Eu vou te contar uma história Eu deixaria Ela é muito temperamental Ela teria tirado nele Se ela tivesse com uma arma na primeira oportunidade Ela é muito temperamental Dou cura dar uma arma pra pessoa assim Alguém que eu precisava proteger E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa Ela é esquentada demais É, uma arma Não, não daria É um perigo uma arma na sua mão Principalmente na Eu daria assim, mas eu tô brincando Eu não deixaria ela desprotegida Eu tô só brincando É só pra ir contra o chat Brincadeira Mas assim, eu daria assim uma arma Sei Eu não deixaria ela desarmada Porque Vai que ela precisa E eu tô ocupado contra a outra E algum ataca ela Aí é bom Um pedaço de pau eu não vou pegar não Tô com uma barra de ferro A barra de ferro dura mais que uma madeira Então, sei lá Teoricamente, eu acho que as vidas devem ser Uma mais curta que a outra Tá travando quando você vira a can Mano, eu tô vendo que tá atrasadíssima a live Tá mega atrasada Tá com um delay imenso Porque, tipo Eu tô literalmente no andar de cima E eu acabei de sair da cutscene No vídeo Na live Eu já tô subindo pro terceiro andar E olha que eu nem olhei todo Ah, nem tem terceiro andar Tá truncado a porta Trolei Deixa eu ver como que tá aqui Isso aqui é uma igreja? Tá mega atrasado Vocês chegaram a assistir a série? Não, Ti Não cheguei a assistir a série Eu não sei se é pra mim que tá atrasado Só ou se pra vocês também tá Aqui não tem nada É meio vazio esse lugar Ó, tipo, vamos lá Eu vou falar quando eu sair da igreja Aqui, ó Tipo, eu tô correndo pra porta Aí eu saí da igreja agora E agora, pra mim Eu tô na... Não, eu tô subindo a escada Pro terceiro andar Que eu falei errado É isso Eu vou achar que tinha o terceiro andar E não tinha o terceiro andar Ó, eu cheguei no bio aqui E eu tô entrando na igreja agora Na live Tá atrasadão A modificação é muito grande O jogo é pesado Então Foi isso Interessante Eu jurava que ele se inscreva no canal Mas de toda forma Ele me inscreve lá Obrigado, Ti Muito obrigado Ok Ti, médico Ah, não Isso aqui não Eu... A mesma coisa O que vamos fazer com isso? A cada semana Uma caravana militar Passa pela cidade Acho que estão procurando suprimentos Ficaria surpreso Com as coisas Que eles deixam passar Enfim Há alguns meses Eles estavam passando E foram atacados Por uma horda de infectados Eles cobriram todo o caminhão Ele foi direto Pra lateral da escola Ainda está lá Com a bateria Então pegamos a bateria E colocamos em outro carro Bingo Eu queria pegar ela Mas parecia perigoso Com todos os infectados Nessa parte da cidade Mas que se dane Joel precisa do carro Se estiver danificada Nada Esses caminhões São como tanques Ele está lá parado Pode funcionar Pode, mas pra isso A gente precisa Ah, isso aqui Que eu quero É isso aqui Eu fiz a cirurgia E a cirurgia Acabou Eu cheguei a assistir Uns dois episódios Da série Aí fiz a cirurgia E a assinatura Da equipe Acabou Putz Que sacanade Ah, eu não tenho um 75 Eu tenho 64 Tá Um cold Pistola Pistola padrão Ou revólver Pistola padrão O que eu posso melhorar Gostagem de recarregamento Capacidade de carregamento Frequência de tiro Voltei Fui falar pro meu irmão Descongelar o coração De gelo dele E me dar um ovo de páscoa Pra irmãzinha dele Mas ele não aceitou Eu ainda fiz os olhinhos De gente Pidona Boa sorte Boa sorte Ah, velocidade de carregamento Eu melhoro Vou ver Frequência de tiro Capacidade de carregamento Capacidade de carregamento Ah, eu não sei o que eu vou melhorar Dá pra melhorar os três? Eu tenho um suficiente Melhorar os três? Tenho Não, não tenho Vou melhorar isso Capacidade de carregador Capacidade do carregador é bom, né? Tem mais munição a bordo Ele falou pra ele trabalhar Você vira e fala Mas eu já tô indo trabalhar Então se você já tô indo trabalhar Então você já pode me dar Se o requisito pra poder comprar É trabalhar Você está trabalhando Eu acho que ficou uma porcaria Mas tudo certo Tá, beleza Pra onde eu tenho que ir agora? Por que a gente sai daqui, ó, Bill? Vou voltar pro porão? Vou voltar aqui? Garota, eu juro Se você pegar alguma coisa Ei, cara Eu não preciso dessa merda Com quem iria? Joel Você está cuidando dela, né? Como um falcão Que lugar legal Bom, se tem alguma coisa Pra confessar Esse é o lugar O Joel é muito fofo Com a Ellie De vez em quando De vez em quando Ele me lembra o Kratos Com algumas respostas Garoto O barulho na minha esquerda É um passarinho Nada por aqui Vamos, você não precisa ver essas coisas Vontade de dar spoiler Não, não pode Depois desse portão É tudo novo pra mim Deixa comigo Ei, ei Vocês ouviram isso? Fiquem quietos É pra você que tá travando É o OBS que tá travando Pra mim não tá travando Pra mim não tá travando Pra mim tá normal Será que eu fiz alguma merda No OBS? Ah, tá Tinha caído Achei que tinha travado É o OBS É o OBS Quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa Ó E aí Vê se vai melhorar Sei lá, não sei se eu preciso reiniciar Eu acho que não São dois Assustador De novo Tá, beleza, isso aqui não era parte do meu plano Isso não era parte do meu plano Eu vou te dar com a minha Melhorou Tá, eu acho que eu ainda posso melhorar mais Calma aí, vamos ver É o OBS que tá travando O OBS tá travando Eu clico aqui, ele dá um negócio que se eu não tomar cuidado Ele trava e fecha tudo Ó Vê se vai melhorar agora 100% OBS que eu vou te dar O que é isso? Ah, que agonia Beleza, passamos Vamos Ah, são três aqui Ah, tem um ali Os outros dois estão daquele lado Esse aqui que me preocupa, então Beleza, ele foi pra lá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Beleza Ah, como assim? Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Eu não fiz barulho Eu tava indo tão Eu tava indo tão bem Ah, é que tem algum tipo limite de distância Que eu tenho que ficar deles Porque se eu chegar muito perto Eles Eles sentem alguma coisa A sensação Ou algo Por que porra Não, 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 não Não, me ajuda Mano, vocês não tem arma não Atira, desgraça Vocês não, né Porque a outra não tem Eu não deixei ela pegar Eu não Bom, o Joel não deixou pegar Vamo lá Não, 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 não Eu sou muito ruim Não dá, eu não tenho faca Eu posso matar Meter bala aqui E porrada Nos que estiver chegando mais perto Eu posso fazer isso Tipo Caralho, mano Eu não gostei de sistema de troca de arma Vou pegar Vou pegar isso aqui Eu tenho uma bala Não rolou Eu queria Ah, eu tô Deu merda Não rolou Não, eu não tenho faca Eu não tenho faca Eu não tenho como fazer a faca Falta um bagulho Eu não fiz a Eu não fiz a coisa Eu tenho isso aqui, ó É, então Eu tava pensando em fazer isso A bomba de prego Eu tava pensando em fazer exatamente isso Espera ele passar pra lá Eu vou passar Eu vou lá no meio Lá e jogar um bagulho E jogar uma bomba de prego Eu vou tentar passar devagar Porque eu consegui passar devagar Eu vou passar Eu vou passar Cadê a porra do bagulho? Aí Só pra garantir Acho que acabou Muito bem Ainda não estamos seguros Não foi do jeito que era pra ser Mas Mas tá tudo certo Espera, tem uma chave Tem uma chave pra esse portão Não podemos fazer mais Calma, calma Esse daqui é suave Esse daqui é supimpa Um estudo Qualquer coisa é só falar Sobre esse lugar Esse daqui é uh E aí Esse cara aqui tá meio louco das ideias, mano Eu escolho o dele Tem alguma coisa ali que eu posso pegar e utilizar? Acho que não, eu nem vou pra lá Ele é cego E aí, finalmente eu consigo Suei aqui, no momento de tensão A questão é, é pra cá que eu tenho que ir? Eu tô indo pra cá, mas eu nem sei se é pra cá que eu tenho que ir Acho que eu posso ignorar esse cara, né? Eu posso, não é pra cá que eu tenho que ir Ah, aqui é só pra poder pegar coisas, provavelmente Eu não vou me matar pra pegar coisa Eu vou seguir minha vida Tu vai ganhar, tu vai ganhar, tu vai ganhar, tu vai ganhar Ele é isso Beleza, beleza Beleza, beleza Estamos, estamos bem, estamos subindo Beleza, beleza Estamos, estamos, estamos indo bem Estamos, estamos indo bem Caraca, aqui é perigoso mesmo, né, mano Essa parte, o bagulho é doido, velho Se eu tivesse munição pra lidar com todos eles aqui, mano, eu lhe dava É só quatro munição? Por que eu tava com seis antes? Tem que eu tava com quatro? Que parece que tá chorando Caraca, quebrei um vaso ali com o ponto da arma, mano Achei que ia vir um monte negro agora aqui, por causa do barulho Ali Um salado ali em cima Você não está me vendo Por isso que é cego Você não me vê Não, pera, não Isso seria uma pergunta, né Enfim, você é cego Isso que importa Ah, que tensão Eu fico quieto junto com o jogo, mano Eu não preciso ficar quieto junto com o jogo Qual que era? Era fazia uma fobia, né Que eu também não podia fazer barulho Se eu tivesse me escondendo Eu não podia fazer barulho Porque, tipo, parece que escutava um bagulho assim Não sei se essa é verdade, não Mas Isso aqui é útil Tá silenciosamente Nossa vítima Mano, porque que você atirou Desgraçado Agora que eu vi Vem cá, vem cá Que eu vou te dar uma porrada Pronto, só pra Não, sim Mas é só que, tipo Eu matei ela no arco e flecha Então, tipo Ninguém tinha ouvido ainda Aí ele atirou Aí ele atirou Aí todo mundo ouviu Tinha? Ah, que parecia que só ela tinha ouvido Porque o resto não fez aquele som de suspense Bom, o importante é que a gente já conseguiu Eu vou me... Caralho Miss Click Foi sem querer Gastou a munição à toa Gastou a munição à toa Ninguém viu Passar por onde que ela quis passar? Ela falou sobre passar por algum lugar Tá Ah, tá É, tem dois Dois à vista, né? Eles não estão se mexendo Então, suave É só andar devagar Eles não estão se mexendo Tem mais um ali Parado Ok, ok Nada pra mexer Vamos ver, vamos ver Ah, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer faca Eu não tenho Falta ainda o fixador Falta ainda a fitazinha Pô, se a gente acha alguma coisa por aqui Nada A gente podia colocar uma música no disco bem alto E sair correndo Caralho Eu quase meti uma bala nele Quase que eu ia matar, assim Silenciosamente o Bill agora ali Achando que era um bicho Olhar ao redor aqui Só pra ver se a gente acha alguma coisa Ah, tem uma coisa ali que pode ser útil Eu consigo passar sem ele me perceber Isso aqui, devagar Sim, sim Olha Olha Passamos, passamos Pronto Pronto, pronto Passamos, passamos Pegamos mais munição de 12 ali Arriscamos ali Agora a gente vem aqui, ó Pera aí Aí, agora sim O quê? Eu não acabei de pegar um desse? Ah, não, eu peguei Eu não acabei de pegar um desse? Eu jurava que eu tinha pegado um desse? Eu não acabei de pegar um fixador? Ah, então tá Ô, meu anjo Só pra me saber Responde pra mim Se resolveu o problema Parou de travar? Eu peguei, não peguei? Então por que que não contou que eu peguei? Por que que eu não peguei? Não, eu peguei Ele esticou a mão pra pegar Eu peguei O que que será que eu fiz com o bagulho? Então Irineu É pra cá não? É pra cá sim, né Faz mais barulho, mano Eu não sei nem se tem algum desses bichos aqui Bom Se tiver Eu acho que ele deve ficar fazendo Acho que estamos bem Não, ainda não vamos não, tá Ô, ô, ô Ô, ô Calma aí, mano Deixa eu ver se não acho nada por aqui Que seja Isso Isso aqui é bom Vou pegar uns instaladores desprevenidos assim Me ajude com isso Não, calma aí, Rubio Calma aí Sem pressa, meu querido Sem pressa Me apresse Por favor Estou procurando Lutz Estou procurando suplementos Porque eu preciso de suplementos Calor Estou com calor Vou fazer live de cueca, guys Isso é zoeira Estou brincando, hein Beleza Nada aqui Nada aqui Nada aqui Tudo normal Beleza Meu anjo Eu Perguntei Se tá me ouvindo Tá aí Tá me ouvindo Se tiver me ouvindo Confirma pra mim Se parou de travar Beleza Nossa, é grande Quero ler não, hein 4 de outubro É oficial A escola está fechada Indefinidamente Acho que esse surto É uma coisa boa Sem escola Sem lição O que está bom pra mim O que eu faço agora Com todo esse tempo livre 5 de outubro Minha mãe e meu pai Estavam brigando Eles estavam gritando Um com o outro Enquanto Cochichava Cochichava Ah, cochichava Ah, sim Eu achei que o sim Era que eu tinha pegado a fita É que eu tinha pegado Eu achei que a fita Que eu tinha pegado Tinha Enfim É que eu tinha fita Eu pergunto a fita É que eu tinha pegado a fita Eu achei que aquela fita Que eu tinha pegado Era a fita que eu usava Pra fazer a faca Aí você falou sim Aí eu É isso Cochichavam ao mesmo tempo O O outro Enquanto cochichavam ao mesmo tempo Parece que minha mãe Quer ir embora Ir para a irmã dela Mas meu pai Diz que Aqui é seguro Que o surto não vai chegar Na nossa cidade Quem diria que chegou, né? Meu pai gritou comigo Por ouvir o rádio Ele disse que As notícias são besteiras Minha mãe concordou com ele Fazendo uma cara de corajosa Mas eu sei que ela está com medo Os dois aparecem assustados Sete de outubro Acho que meu pai ficou mal por ontem O Gadgete Sei lá Eu não sei qual o nome O Gadgete Estava dormindo na minha cama E o meu pai nem disse nada Ele entrou Acariciou Acariciou Nossa, meu Deus Minha dicção Minha leitura É essencial Nossa, magnífica Acariciou ele Suspirou e saiu Nunca vi ele assim 10 de outubro Meu pai estava consolando A minha mãe ontem de noite A tia Karen morreu Pelo menos foi isso Que acho que eu ouvi Quando estamos Quando sentamos Para o café da manhã Todo mundo estava em silêncio Como se tivesse acontecido Como se tivesse acontecido Como se nada Caralho Como se nada tivesse acontecido Eu fiz a mesma coisa 15 de outubro O policial Jones Passou por aqui Conversão com meu pai Mas cochichou com meu pai Mas cochichou com meu pai Muito disso acontecendo Ultimamente Depois Meu pai disse Que precisamos sair da cidade Precisamos ir para uma nova casa E os militares Vão nos proteger Eu só posso trazer Uma mala comigo Minha mãe ficou sentada lá 16 de outubro Para onde vamos São proibidos Bichos de mação Fomos até o limite Da cidade com o Gadgete Ou o Gadgete Tirei a coleira dele E o soltei Na volta meu pai Ficou dizendo Que ele ficaria bem Ele tem que ficar livre Na natureza Sei lá Poxa Que triste agora 17 de outubro Chegou a hora Meu pai disse Que voltaremos Antes do que imaginamos Acho que é mentira Eu tenho certeza Vocês não estão aqui agora? Levante a porta da garagem Ah não Isso eu sei O que eu tenho que fazer Eu sei Você tem um tempinho Eu só queria dizer Que eu sinto muito Sobre a Tess Só isso Eu não vou falar mais disso Ellie Não se preocupe comigo Vamos ver como está o Bill Não Ainda não vamos ver como está o Bill O Bill não está apto a minha atenção ainda Acho que na verdade já está sim Vamos lá Vamos ajudar ele A gente já procura aqui A gente tinha que procurar O que eu disse Lá está o caminhão Na frente da escola Bem ali Vamos Tem um montão deles lá Vamos lá Vamos lá A gente vai passar essa parte E eu finalizo a live já Tá Gai? Só para avisar Aí Duas horinhas de live E é isso Um vídeo de 4 horas É muito grande De 3 horas Quer dizer E meu anjo Óbvio 3 horas é muito grande Tem 2 horas mesmo Da porra Caralho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu vou fazer Para poder passar E não chamar tanta atenção Eu não tenho munição Para lidar Com tanto Cusão A sua direita Eu vou morrer Eu vou morrer Beleza. Beleza, achamos uma brecha. Achamos uma brecha. Achamos uma brecha. Quase me viu. Fez um barulho assim, amei. Fudeu. Nu! Vai. Acabou? Por cima do codôni. Fechou uma escada no ônibus. Me põe ela em cima e eu jogo ela pra você. Tá, deixa eu ver se não tem munição pra gente aqui. Alguma coisa, algum recurso aqui. Não, não deram muita coisa. Então tá bom. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Cadê? Ah, tá aqui. Beleza. Eu espero não colocar do lado de Troys ou do caminhão, né? Não, só um gênio. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Capô do caminhão. Nu! O caminhão tá dentro da... Escutou isso? Eles estão vindo. Bom, vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria. Vamos sair daqui. Droga, estão trancadas. Droga. Eles estão se acumulando no portão. Eles não vão aguentar. Não vão, vocês dois, não. Mete bala. Obrigado, amigo. Finalmente, né? Porra. Isso não vai aguentar. Fio, rápido. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazio? Quê? A porra tá vazia? Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr. Vamos? Eles passaram. Caralho, que tensão, velho. Vamos. Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Como quiser. Está na tua. É. Bora. Bora. Eu vi um. A direita. Merda. Tem um caminho. só temos que passar. Não, droga. Caralho, Bill. Me ajuda, Bill. Caralho, Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Beleza, eu não fiz barulho. De acordo com o jogo, eu não fiz barulho, tá? Só de acordo com o jogo. Que barulho eu fiz? De acordo com o jogo, eu não fiz barulho, tá? Só de acordo com o jogo. Lembre-se disso, tá? De resto, barulho não acerta. Obrigado, amigo. Obrigado, quer dizer. Oh, Bill. Oh, Bill. Atira, cara. Você está vindo, bicho vindo, Bill. Vamos meter bala nesses bichos? Vamos meter bala? Vamos parar de ir na surdinha? Vamos meter tiro nesses caras, velho? Na moral? Na moral mesmo? Eu vim aqui, ó. Vamos chegar naquele ali, ó. Aquele estalador ali, ó. Vem. Vem. Toma. Toma. Toma, catapimbas. Pronto. Vai. Recarrega, vai. Recarrega, vai. Recarrega essas duas munições. Vem, chega pertinho. Chega pertinho aqui. Toma. Vai, próximo. Não tem próximo? Acabou já? Porra, vamos ver. Eu sei, pô. Eu estou vendo se não tem nenhum loot. Tem um caminho. Temos que passar por esses caras. Beleza, beleza, beleza. Olha, no redor eu não tenho nada para me pegar. Ah. Ah. Meu Deus, da onde eu tenho esse tiro? Eu não tenho esses danos. Bill, me ajuda com a pôrra. Você quer acabar com esses caras primeiro? Vem, 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 vem. Cola aqui, pertinho da minha belota aqui. Toma. Pô, merda. Pô, merda. É a munição que eu gastei em vocês aí, na moral, mano. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos, certo. Amaz a caminho. Bloqueia a... Não vai segurá-los por muito tempo. Isso me parece bom. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Que merda é essa? É um paldito. Quê? Olha, protege-se. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Cara, isso aqui vai ser complicado. Vai ser complicado. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Isso vai ser complicado. Ai que merda, para de tacar isso Porra Tá, beleza Tá, beleza Errei, eu achei que ele estava mandando mais do lado Ai ele acertou Tentei correr mas não deu Ai ele acertou Ah, ele é muito chato Ele é muito chato cara Tem que manter a distância Não dá para esquivar Vou ter que manter a distância Vou ter que usar Manter a distância, enfim Manter a distância Tem pressão, tem pressão, tem pressão Ele vai jogar um bagulho em cima de mim Correu, 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 correu Ele vê a gente Ele vê Olé Não, 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 não Não faz isso não, faz isso não Obrigado Sai do meu pé O inferno Tem coisa pior para lidar do que com você, mano Morreu Ficou vermelha a mira, não precisa usar outra bala não Passamos Podemos, estou procurando um jeito de sair Ok, vamos longe Joel, eu vou atrás de você Filho da puta Eu consegui Eu gosto disso aqui que dá a noise na porrada, tá ligado? Eu gosto disso aqui que a gente vai na porrada Isso aqui é da hora que é na porrada Isso aqui é da hora que é na porrada Você pegou eles, vamos lá Me puxa Isso aqui é da hora que é na porrada, mas vai descer na mão, tá ligado? Pronto Por aqui Somos alvos fáceis aqui Tem outra escada aqui Continua, estou atrás de você Continua, estou atrás de você Capito Joel Pegou tudo, pegou tudo, pegou, pegou Pegou tudo, pegou, pegou Ai, sobe, 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 sobe Sobe e secuda, sobe e secuda Entra aí Entra aí na casa agora A olhada disse tudo É, roubaram minhas coisas Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho Não meta Tess nisso, não tem nada a ver com... Nossa Você conhece esse cara? Frank E quem é o Frank? Era meu parceiro Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim Ele tem mordidas Aqui E... Caralho Acho... Que eu não queria se transformar, então... É, acho que não Ele ia falar da Tess agora Ah, que se dane Olhem o que eu achei Tem um pouco de combustível É a minha bateria? Esse filho da puta Sai Sai fora Ah, nossa A bateria esvaziou, mas... As células estão bem E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro O alternador carrega a bateria Você acha isso? Olha, você queria um plano B É o melhor que temos O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra Nossa... Mais coisas minhas? Não... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma